A leitura, a primeira leitura da Santa Missa de hoje, da Virgem Maria, imagem Mãe da Igreja, leitura dos Atos dos Apóstolos, depois que Jesus foi elevado ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que dista cerca de um quilômetro, ao chegar subiram para a sala superior, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Simão, os Elotes, e Judas, filho de Tiago. Todos permaneciam unânimes na oração com algumas mulheres, Maria, a Mãe de Jesus e seus irmãos. É palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos em plena quinzena da festividade, em honra de Nossa Mãe Santíssima, a Virgem de Nazaré. E é claro que, neste tempo, a liturgia se apresenta para nós, voltada para os acontecimentos da vida de Nossa Senhora e da vida de Jesus. Tudo isso porque diz respeito à comunidade. A comunidade de ontem e de hoje se volta para Maria, com a vontade de aprender com ela, como é que a gente vive na fidelidade a Jesus Cristo. Todas as notícias que a Bíblia marca, registrou, a respeito de Maria, não tem finalidade de satisfazer curiosidade de ninguém. É para nos ensinar como Nossa Senhora fez, como ela viveu em relação a Jesus. Para que, então, a comunidade, ou seja, nós, possamos imitá-la. E a palavra que acabamos de ouvir é muito interessante. Nos diz que, depois que Jesus voltou para o Pai, Terminada a sua missão terrena, Depois de ter feito a obra da redenção, Os discípulos voltaram à sua vida, Porque eles tinham recebido, quando Jesus partiu, a missão. Ide pelo mundo inteiro, Pregai o Evangelho a toda criatura, Batizai todas as gentes, Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus realizou a sua obra, Cabe agora aos discípulos, à igreja, Realizar a sua tarefa. A igreja, nesse sentido, é como os braços da gente. O que é que os braços da gente fazem? Para que servem? Ah, meu Deus, o que é uma pessoa cotó, Atorada sem os seus braços? Deve ser uma agonia. Porque os braços servem para a gente se coçar, Para a gente pegar lá no armário, Onde está alguma coisa, Serve para a gente se esticar, Serve para a gente se dar as mãos uns para os outros, Serve para a gente ajudar as pessoas, Serve para a gente se cuidar. As mãos têm mil e uma utilidades, Elas são como que a extensão do nosso corpo, O nosso corpo não pode pegar lá dentro da gaveta, A gente enfia o braço, A igreja é como o braço de Jesus. Por isso é que então Jesus diz, Ride pelo mundo, Eu já fiz a minha parte, Agora cabe a vocês fazerem. E dentro desta realidade nova, Que é a igreja, Que deve prosseguir a missão de Jesus, Há uma pessoa, Providencialmente, Jesus quis que Nossa Senhora sobrevivesse, A todos, Inclusive a Ele, Faleceu São José, Ela ficou, Faleceu o próprio Jesus, Voltou para o céu, Ela permaneceu com os discípulos, Um grande escritor, Um espiritualista, Frey Nassi Laranjaga, Ele diz que era a Virgem Maria, Quem acudia os discípulos, Quando eles voltavam da missão, Meio desanimados, E ela lhes dizia, Coragem, É isso mesmo, Não desistam, Não desanimem, Ele está conosco, E era ela, Inclusive, Quem ia, Passar, Mertiolate, Mercúrio Cromo, Nas feridas, Das surras, Das chicotadas, Que eles pegavam, Ia fazer um curativo, Com a sua mão maternal, Era ela, Quem então, Ao mesmo tempo, Em que fazia o curativo, Lhes animava, Com palavras de incentivo, Aos pés do ouvido, Coragem, Não vamos desistir, O Espírito Santo, Está conosco, O cuidado, E a missão de Maria, Sobrevive, Ao próprio Jesus, Esse cuidado, Se estende a nós, Até os nossos tempos, Fico pensando, O que são, Meus irmãos e irmãs, Estas, Aparições de Nossa Senhora, Em Guadalupe, Mejugor, Em Aparecida, Aqui em Nazaré, A imagenzinha, Que apareceu ali, Alguém deixou, Ninguém sabe, Quem foi, Nem de onde, Nem como é, Que essa imagem, Veio para ali, Apareceu ali, Nos pés, De um taperebazeiro, Na beira do rio, Que corria aqui, Por debaixo, Desta igreja, Presença, De Maria, Que, Quer, Estar, Com os seus filhos, Essa missão, Dela, Cuidou do filho, Jesus, Cuida dos filhos, Que ela recebeu, Aos pés da cruz, Mãe, Olha, Aqui está, Teu filho, Tudo isso, Conforta muito, Nosso coração, Jesus está aqui, Presente de nós, Na realidade, Da hóstia consagrada, Jesus, Corpo, Sangue, Alma e divindade, E a Virgem Maria, Presente no simbolismo, Desta imagem, Tão querida, Que está aqui, Perto de nós, Nesses quinze dias, Da festividade dela, Vamos fazer tesouro, Dessa quinzena, Especialmente, Desta hora, Que passamos aqui, Aos pés de Jesus, Presente, Realmente vivo, No Santíssimo Sacramento, O nosso olhar, Agora se volta, Então, Para a imagem original, Aquela que o Plácido encontrou, E que está aqui, Perto de nós, Para darmos início, A novena, Em honra de Nossa Senhora, De Nazaré, Quem tem o folheto, Pode acompanhar, A partir do hino, Vós sois, Olírio Mimoso, E gostaria que todo mundo, Participasse, Abrindo o seu coração, E a sua boca, Vamos lá, Música, Música, Música,